Música E o Marquinhos pra cobrança, vem Cruzeiro, mandou pra área, Manuel, subiu! GOOOOOOOL! O que vem na primeira trave, o Alano vai pelo meio, veja o levantamento, uma lata de cabeça! GOOOOOOOL! Esperando a bola, na cobrança o Brian, Manuel subiu, de cabeça no canto, GOOOOOOOL! 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 De Manuel! Thiago Neves jogou lá dentro, toque de cabeça! Manoel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O toque do Cruzeiro! Manoel! Manoel! O vencedor do Cruzeiro segue, eufórico, Thiago Neves na bola, o toque de cabeça, Manoel! GOOOOOOOL! 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 O Murilo, o Manuel, cobrança do Arrascaeta, por cima, Manoel! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É o Cruzeiro! Manuel subiu de cabeça!